Música Nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos, direitos que foram adquiridos há anos e que hoje a ECT se coloca na mesa de negociação, na verdade não para negociar e ampliar os nossos direitos, pelo contrário, só propôs retirada de direitos e isso culminou hoje nessa greve. Greve é essa que a ECT faz questão de não querer negociar e empurrar somente para dezembro, sendo que a nossa data base é agora em agosto e a empresa está fazendo questão de não negociar. E em vez de aumentar, ampliar os nossos direitos, ela está retirando direitos, direitos esses que são praticamente, vai atingir diretamente a nossa economia. Por exemplo, a retirada do nosso vale alimentação nas férias, retirada do nosso vale alimentação de dezembro, desde 2011 que não há concurso público, então nós estamos trabalhando aqui com um déficit de funcionário muito grande e a população está sendo perdendo. Música